Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos Doze Gatos e Mães. Da Catarina. Do Petrúquio. Dos Peixinhos. E a Catarina? Ah, eu sei já falando. Do Apolo. Do Diogo. E da Donatello. Meu Deus. Eu esqueci, eu pensei que você não tinha falado da Catarina. Que loucura. E aí, gente? Como vocês estão? Bora bater um papo? Bora. Qual o papo de hoje? O negócio é o seguinte. Eu quero saber de vocês o que na vida de vocês de gateira te deixou mais feliz e o que te deixou muito triste. E se pode envolver outros animais ou só de gatos? Tudo. Todos os seus bichos que você tem, animais, tudo. Tá. O que foi que te deixou mais triste, filha? Não, primeiro mais feliz. Não, triste ou feliz deixa pra finalizar, né? Ah, levantar as trancas. É lógico. Tá. A minha maior tristeza. Lembrança de tristeza. De tristeza. A minha maior lembrança de tristeza todo mundo já sabe. É, mas tem quem não saiba, né, turma? É. Quando a Miguel ficou, gente. Ô, Miguel. Eu falo muito disso, mas é... É preciso. Nós passou ela e deixou. Deixou. Aí no dia seguinte... A gente foi lá visitar. No que a gente foi visitar ela, a gente entrou, falou com ela, eu beijei, abracei, só que eu tinha que ir embora, né? Às vezes eu penso que... Antigamente, eu não tinha essa coisa de tipo assim, não, não quero que ela fique, vou levar ela embora. A partir do momento que você deixa, a gente parece que não tem mais controle mais, parece que a gente é obrigado a fazer o que tem que ser feito e a gente não tem mais como falar, não, eu não quero mais, não, eu quero trazer pra casa, não. Então, a gente ficava presa naquilo, né? Achando que era o certo. Achando. Enfim. É. E a gente se despediu dela e quando a gente foi fazer a curva no lugar, ela levantou a cabeça, olhou pra mim, olhou pra minha mãe e abaixou a cabeça. Essa foi a lembrança mais triste. Se eu entrar muito profundo... Nós já choramos pra poder chegar aqui. Eu choro, eu choro. Então, essa foi a minha lembrança. É bem lindo. Mas foi, mas... Mas essa foi a minha tristeza. Mais tabulosa. Porque vocês sabem que eu sou muito sincera com vocês, né? Eu sou muito sincera, às vezes eu até extrapolo na sinceridade, mas a minha maior tristeza foi ter deixado a Miguel lá no hospital. Hoje, a gente achava, turma, como gateiras, era a nossa primeira doença. Sim. Era o nosso primeiro gato doente. Primeira vez que nós chegávamos numa veterinária, porque a doutora Cláudia, que cuidava deles, não abria no final de semana. Foi a pior coisa que eu fiz em toda a minha vida de gateira. Foi. Primeira experiência ruim, com internação, achando que eu tinha feito algo bom. Depois avaliei o que eles fizeram e como foi feito e foi a pior coisa. Hoje, como gateira, gato meu só fica internado. Tem que ser um caso muito extremo. Eu acho que, complementando, que é assim, a gente sabia o final da história e tudo agora. Então, analisando agora, foi uma péssima escolha. Mas, no momento que a gente estava vivendo, a gente não teve discernimento de saber o que fazer. Porque, até hoje, as pessoas falam pra gente, tem que deixar internado, tem que cortar, tem que pôr sonda. Que isso, gente? Eles estão falando de gato. A gente ouviu várias vezes falar que aquele é um péssimo lugar, que não é um lugar que se deixou. É, lá é carniceiro, que eles são carniceiros. Então. Aí, hoje, a gente passou por outras experiências que a gente vê que a maioria, não estou generalizando os veterinários, mas eles são mercenários, sim, e querem fazer dinheiro, sim. É triste? Por outro lado, pra mim, não ficar muito deprimida, porque isso me faz muito mal ainda. Eu penso que, se a gente não tivesse levado, se ela morresse aqui em casa, talvez a gente se questionaria por que a gente não fez nada, por que a gente não foi, por que a gente não correu atrás. É tudo a experiência, turma. Tudo a experiência. E não é uma experiência da melhor. Não. Você perder um bicho pra você saber o que você tinha que fazer. Ou como você tinha que agir. E por que você é leigo, por que você não tem experiência, por que você não sabe. Por isso que eu criei o canal. Porque aqui, a gente pode fazer relatos. Não que eu vou salvar o seu gato, ou você vai salvar o meu gato. Com a minha experiência de hoje, eu peitaria o veterinário e falaria, eu vou levar ela embora, e eu não vou deixá-la aqui. Ou você vai me provar o que ela tem. Quando o Simon teve microplasmose, microplasmose, ele tinha que tomar um soro pra tomar antibiótico no soro. Só que, a diferença era o seguinte, eu sabia o que ele tinha. Eu sabia que era necessário o medicamento no soro. Porque eu fiz exame, então eu sabia o que meu gato tinha. E ele não iria morrer. Ele ia ser tratado. E era diferente. A gente chegou lá, ela mediu a temperatura. Falou, ele tá febril, vamos fazer um exame de sangue. Foi exame de sangue. Aí ela falou lá, os baratos que estavam não sei o que lá. Falou, ó, ele vai ter que ser resfriado, a gente vai ter que manter ele internado. Colocou lá o ventiladorzinho. Vai ter que tomar umas injeções nos negócios. E outra coisa, nosso celular ficava ali ligado na jaulinha que ele tava. A gente ficava vendo ele em tempo real. Eu falava assim, mandou a foto dele. Ela mandava ele lá comer, no momento de comer, no momento do cafuné assistido à noite inteirinha. Foi maravilhoso. Isso é outro assunto. Eu deixei um rim lá. Deixamos um rim. Mais valeu a pena. Certo? Então, o que eu explico pra vocês é esse. O pior momento de uma gateira é a perda de um serzinho que você ama porque você é ignorante no assunto. Hoje não. O ruim. Outro ruim. Seguindo ruim? É, tem que ser ruim. No fim nós vamos comemorar com dois bons. Meu segundo ruim. Chegou até a ira. É que esse negócio de ruim, é muito ruim. A gente vai falar e não consegue. Então, fala devagar. Ai, que impenso. Isso é porque eu nem pensei no ruim. Filha, fala. Não precisa, não. O que você tá pensando? É pra falar? Tô pensando no luba. Não, não chora. Porque aí eu vou chorar e o negócio não vai ser legal. É uma coisa que eu consiga falar sem chorar, ué. Esse é o momento ruim dela. O triste é triste, não é? É um momento ruim. Outro momento ruim dessa gateira aqui se chama luba. Gente, eu não tenho nem o que falar. Vocês viveram comigo tudo. Não tenho o que dizer. Mas, gente, conversando com a gateira não era pra isso. É ruim, tá? Agora, o meu segundo... É, o meu segundo é difícil porque tudo que é ruim pra filha foi ruim pra mim também. Entenderam? Então, é muito difícil. Um dos momentos ruins que nós vivemos como gateira foi quando eu soube que a Celi, ela não enxergou mais. Quando eu notei na gaiola que ela não enxergava mais. Quando eu vi ela, quando ela adoeceu, logo que ela adoeceu, que eu vi que ela ficou quieta num canto. Por quê? Porque ela não enxergava. E ela tava com dor, ela não tinha atitude. Sendo uma loucura isso, né? Foi triste. É muito difícil. Saber que ela... Ela não enxergava, aí ela ficava brava, ficava com medo. Tinha medo. E a gente não sabia o que fazia. Se ela tava sentindo alguma dor, se ela não tava enxergando e não se movia. Quando a gente perdeu ela, porque ela não enxergava e ela se assustou, como a tristeza da minha vida, é onde as pessoas cruzam os animais entre parentesco. As pessoas podem achar isso ridículo, falar disso, mas não, turma. É uma verdade. Cruza os bichinhos entre parentesco, irmãozinho com irmãozinho, mãe com irmãozinho. Os bichinhos saem com problemas sérios. Aí é vendido e acaba sendo sacrificado, porque tem algum defeitinho. Mas a Celi, graças a Deus, ela viveu aqui um bom tempo e foi embora, assim, por uma fatalidade, né? Por essa ignorância dos seres humanos, né? Agora vamos lá na coisa mais bacana de ser regateira. Minha lembrança, mãe. Conte a sua lembrança, legal. Posso falar da Miguel ainda? Lógico, é o que te faz. Seguinte, a alegria dela foi assim. Nós criamos a Miguel de mamadeira, né? Então a Miguel, ela era muito miudinha, muito miudiquinha. Tem as fotos dela aí pra vocês verem. Então a Miguel, ela ficou, ela andava assim, ela era muito esperta, muito esperta. Parecia um grilo, né? Parecia um grilo. Tinha a cabeçona e as pernas. Ela caía com a cabeça pra frente. Isso. Aí, quando ela ia andar assim, a cabeça ia e a bundinha ia lá em cima, assim. Então toda vez que ela ia subir no sofá, porque ela aprendeu, ela queria ir no sofá. Então a gente tinha que catar ela pelas mãozinhas e subir no sofá. E quando ela queria descer do sofá, nós tínhamos que descer a Miguel do sofá. Belo dia, nós tínhamos que descer do sofá. E a Miguel foi pra beira do sofá e planou, né, gente? Que ela pulou. E foi, 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 foi. Ela foi assim. Ela abriu os fatos e fez... Tum. Tum, bonitinha. Aí ela parou e olhou pra nós. E nós riu que se acabou. E vibramos, né? Você ensinar um gato a ser um gato é fora do normal, assim, de loucura. De loucura, de amor, de amor. Eu ensinei ela a beber água. Eu tinha que pôr a mão, assim, ó, e pôr a água aqui. Porque ela afogava, né? Ela enfia a cara e afogava, nariz, tudo. Aí eu falava, rapazinha, vai lá, põe o dedo pra medir. Tinha que ensinar tudo pra ela fazer, tudo. Então, quando ela virou gato, sozinha, foi maravilhoso. É lindo ver ela fazendo as coisas e ver ela mudando. Vê que tudo valia a pena, gente. Acordava muitas vezes. Iam fazer faculdade. Então, era aquela coisa de... Aí eu falava pra minha mãe, assim, ó. Essa é uma alegria, né? Você deu leite pra Miguel? Aí minha mãe falava, acabei de dar, ela me dá uma foto. E assim, sim, seguiu. Essa é a felicidade da gateira. É ela fazer um resgate e todos sobreviverem. Gente, você vê ele grande. E ficarem felizes e grandes. É. É muito surreal. É uma felicidade inevalável. É louca a vida de gateira quando ela consegue ver a cria enorme. Você vê ele doente. Você vê ele doente. Rapazinho. Você resgata ele só o pó. Aí você fala, meu Deus. Aí você consegue recuperar ele. Consegue ficar toque. Você dá o seu cobre, o seu amor. Você dá o seu carinho, o seu calor. Que orgulho, que orgulho. Aí você fica orgulhosa demais. Essa é uma felicidade da filha. E qual é a outra? A outra foi quando a Valentina teve o Edu, o Dudu e a Jessie. Eu não imaginava o quão maravilhoso era você ver eles nascer. Foi ela particular. Gente, é incrível. Ela dormiu no chão do banheiro, né? É incrível, é incrível. O corpo deles é, tipo, muito louco. Ela tem contração. Você consegue ver a contração. A barriga fazer assim, ó. Aí depois sai líquido. E depois sai o filhote. E ele sai com a cabeça, assim. Vai lá com a cabeça. Aí depois... Aí ela come a placenta. Eu não sabia. Ela come a placenta, ela lambe, tira toda aquela coisa que fica em volta. O líquido. E aí ele vai certinho e mama. Ele nem enxerga, mas ele procura o peitinho dela. E ela ronrona. Ele não tem olho e ele vai lá. E ela ronrona. E ela ronrona. E ela ronrona. E ela é feliz. É muito surreal. Aí as pessoas pegam, né? Uns indivíduos ridículos. Põe dentro da caixa e joga. É muito surreal, gente. Aí você vê ele crescer. Você vê, vamos supor, o Dudu era pretinho. Aí a gente foi vendo o Dudu. Aí abriu o olho. E a gente pensava, meu Deus, abriu o olho. Abriu o olho, que lindo. Aí começou a andar sozinha, a fazer as coisas, a comer, a fazer cocô. E se falou de cocô. Eles estão brincando. Eu não acredito que eles estão brincando. Estão brincando. É muito bom. É um prazer. Muito bom. O maior prazer da vida de uma gateira. É ver seus gatos felizes. Muito. Felizes é saudáveis. Uma outra lembrança boa, só pra complementar. Eu sempre quis ter muitos animais. E eu não tinha como ter. Até porque eu era menor e não tinha dinheiro. E não tinha como. Então, quando eu tive um coelho, foi o auge da minha vida. Eu não sabia quanto eles são incríveis. Mas, gente, eles são incríveis, incríveis. Todo mundo divertiu com ele. Fica a dica aí pra você que eu me dou com ele. É maravilhoso. Agora eu vou dizer pra vocês as minhas felicidades de gateira. Minha felicidade de gateira, né? Eu sempre achei o Ciamese muito lindo. Eu acho que todo mundo acha um Ciamese lindo. É pelo menos quando o pessoal olha e fala, nossa, é o Ciamese. Porque quando tem gatinhos pra doar e eles são Ciameses, eles são doados com facilidade, né? Minha irmã subiu e falou assim, tem dois gatinhos na caixa, na viela. E o tempo fechou. Sabe aquele temporal? Aquele mesmo, aquela ventania, aquela coisa louca. Aí ela falou assim, eles ficaram lá. Essa aqui falou assim, nossa, aí vai chover, eu vou correr. Minha filha correu. Ela correu e trouxe os dois. E nisso a gente tinha... Gente, era uma caixinha de MDF pequenininha com eles dois, bem pequenininha. Aí nós começamos a cuidar deles dois. Aí do nada, do nada, eu acho engraçado, do nada, né? Aí passaram os dias, passaram os dias. Aí eu vi aquela orelhinha preta. Nossa senhora, aquele cheiro do embolim parecia que eu ia explodir. Eu não sabia que o Ciamese era branco e ficava as orelhinhas pretas. E depois as pernoca e o rabino. Eu acho que ele devia ter nascido quando a gente achou, porque era muito pequenininho, o olho fechado. Muito, muito, muito miúdo. Os dois branquinhos, parecendo um ratinho. Aí, gente, foi uma coisa mais maravilhosa da minha vida ver ele se transformando no Ciamese. Olha, gente, lindo. Ele é o meu primogênito. Ah, o Felipe. O Felipe. Ele é o mais velho dos meninos. É o primeiro menino, né? Ele é meu primeiro menino. E ele é um Ciamese. A próxima, deixa eu ver. Nossa, quando eu castrei a primeira vez foi horrível, né? Não, mas a lembrança é boa. Bom, essa foi boa. Eu acho que pra mostrar pra vocês o quanto é maravilhoso ser gateira, eu vou nomear, não que foi a mais feliz, porque todos eles me fazem muito feliz. Cada um com a sua história me deixa enlouquecida de amor por eles, porque eu amo cada um dos meus gatos, mas eu amo mesmo um amor que dói. Se alguém falar com a coisa chega, dói. Por isso que eu não consigo falar, porque é difícil. Mas, assim, foi quando a gente achou o quarteto fantástico, turma. Quando nós trouxemos o quarteto fantástico pra essa casa, que elas ficaram ali. Você tá lembrada? Quando nós pôs na gaiola, aí eu parei e fiquei olhando e falei pra você assim, todos eles, os quatro, olhando pra nossa casa. Aí nós trouxemos a gaiola pra sala, porque nós precisávamos da gaiola, né? Nós colocamos eles dentro da gaiola, todo mundo entrou, sentou e olhou pra nós. Olha, transbordo de amor, só de pensar. Mas eu transbordo de amor, de olhar pra cada rostinho, todas as manhãs da minha vida. Todas as manhãs, todos os minutos e segundos. Às vezes eles aprontam, né, filha? A pior coisa, e nós duas vamos que nem uma zonça. Quando nós chegamos lá, que nem eles olham pra gente assim, aí nós duas rir e falam. Ai, que cara é essa linda da mamãe? E vamos limpar, né? A melhor coisa é a gente tirar eles de um lugar ruim, de uma coisa ruim. Do que tá acontecendo. E respirar e falar assim, né? Graças a Deus, eles estão seguros, tá aqui com a gente, tá seguro. Agora eu quero que você deixe um comentário. Sendo gateira, qual é o seu momento feliz. E qual é o seu momento triste. Vou ter um prazer de responder um comentário lendo. O que te deixa feliz, sendo gateira. E o que te deixou triste, também sendo gateira. Exatamente. Certo, se você puder, torne-se um cunhador. Seja o que demais. Deixa um like, se inscreve se você não for inscrito. A gente se vê em uma próxima. Fiquem com Deus e tchau. Fiquem com Deus e tchau. I believe in a better day.